E aí clã Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando depois de muito tempo com a nova DLC de Blasphemous, Wounds of Eventide, disponível gratuitamente para PC e consoles, a DLC né, o jogo é pago, hoje a gente vai mostrar pra vocês como começa esta DLC deliciosa, a gente vai pegar aqui um save mais completinho, 142%, será que tá bom? Deve tá. Tá no nó das três palavras, essa diferente da última DLC, é a DLC final do jogo, que ano que vem tem Blasphemous 2, a gente já vai teleportar para o começo de tudo, lá pro começo, Irmandade do Pesar Silencioso. Pra fazer a DLC, é necessário ter zerado o jogo e ter feito ele no New Game, não tenho certeza se é necessário fazer a DLC das Amanhecidas, e eu tenho certeza absoluta que não é necessário fazer Steer of Dawn, que é a das Amanhecidas. Strife Ruin, eu tenho certeza absoluta que não é necessário. Muito bem, a gente teleportou aqui para o Irmandade do Pesar Silencioso, e a gente vai lá pra área de tutorial, com, em mãos, a gente vai ter aqui, é, o Sangue Perpetuado de Areia, essencial pra fazer, iniciar a DLC. Não adianta assistir só o começo do vídeo, porque são vários passos pra conseguir chegar nesta área nova, com novos chefes. Muito bem, meio enjoadinho, você tem que pisar nas poças de sangue a tempo, é, é meio difícil, sofri, porque já tem um save, não sei se vocês fizeram as DLCs, mas conforme você faz uma delas, o save, ele sofre um upgrade, você consegue se teleportar por ele, é bastante incrível. E aqui a gente vai direto, passar rápido pelas poças de sangue, com areia, a gente vai ler os diálogos desta vez, e aqui a gente encontra o primeiro item, essencial, é a Tirama do Bastão Celestial. Isso, falei tudo errado, mas tá bom. Antes de eu mostrar esta personagem, como eu recomendei, né, jogarem as DLCs, jogarem o jogo completo, é claro que nossa Game Precon tem spoilers, então vamos lá. Olha quem tá aí, Lucrécia. As atleturas vermelhas descartestadas revelam a minha agonia. Elas se aventam, via Ló, o arquiteto do sacrilégio, aqui, ao final deste caminho árduo, sombrio e desolador. Sua Santidade, nosso Pai, guarda você sob o mármore do seu deambulantório branco. Ele conquistará aquilo que minha espada enfaixada não foi capaz de conquistar, e deixará você de joelhos sobre as cinzas das árvores sagradas, que outrora a Deus. Ele colocará a mão misericordiosa em sua fronte, santificando o final de sua blasfêmia. Isso aí, ela... a gente meio que derrotou ela, né, aliás, penúltimo chefe do jogo. Ela se encontra nessa situação aí. Eu vou mostrar pra vocês um item, não obrigatório, mas que a gente vai pegar mesmo assim. A gente vai tudo aqui pro cantinho. E aí, caímos já, mas tudo bem, não tem problema. Cara, é ali mesmo que tinha que cair. Você vai cair nesse cantinho aí. Pega este item, que é a coroa de ferro mordido. Pra que serve? É sempre um mistério que os itens fazem. Tem um baita de um texto. E é um enigma, envolto num mistério. Eu não me lembro, eu não me lembro. Olha só, o negócio de Strife and Run. Baita DLC pra quem gosta de se penitenciar de verdade. Próximo lugar que a gente vai, a gente vai teleportar lá para o Ecos de Sal. O Ecos de Sal é uma área da DLC das amanhecidas, né? A primeira DLC que saiu. E ele tinha algumas portas fechadas. E a gente vai mudar essa situação agora. Vamos todos ruxãozinho. Ruxãozinhos até lá. E a gente chega nessa parte, tinha tipo umas ruínas aqui atrás. E um cara corcunda, que tocava um propete. Que a gente vai passar direto e já ingressa na área, não bem nova, né? Mas o caminho pra área nova. Porque ainda estamos no Ecos de Sal. Olha que delícia de lugar infernal. Mas eu gosto de tomar dano. Então, que coisa mais linda. A gente chega aqui num ponto interessante. Cai diretão. Ali tem um negócio. Olha quantos projéteis na tela. Que coisa mais linda. Tá ótimo. Olha o que temos aqui. Um negócio desse. Será que tem alguma coisa pra cá? Não. Vamos descer direitão. Matar as sereias de barro. Vamos lá. Vamos lá. Será que é fácil essas áreas? Vou dizer para vocês que não Droga Vamos derrotar a sereia para ficar mais fácil Tentar pegar aquele negocinho lá, já que a gente está aqui Não, obrigatório, mas como a gente vai fazer um vídeo mais curto Não custa nada Escama de alabastro polido É necessário ter o sangue de areia, mas obrigatório Muito bem Ficamos no Poço Profanado Esse aqui é um pedaço novo Se não me engano era trancado com ruínas, desmoronado Continua pelo Ecos de Sal Latando todos os bichinhos para ficar mais fácil a vida Só vamos dar uma olhadinha no mapa para ver como é que está É bom, é bom Aqui tem mais um save Estamos quase lá Aqui tem um teleporte novo E aqui, se vocês olharem no mapa com atenção, tem uma passagem secreta Legal, né? Legal, né? Vamos dar um pouco tempo para cima Um barulho sinistro, né? Como sempre esse jogo sabe ser sinistro Local de descanso da irmã Local de descanso da irmã Olha só Você está esperando o túmulo sobre o qual o meu nome perpétua descansa E com ele um corpo que pereceu há muito tempo Apesar de já termos nos conhecido por meio das chagas do nosso confronto A audácia da sua fé nos proporcionou um novo encontro Um encontro escondido de um milagre que, no final, sabe de tudo Penitente, você derrotou meu irmão E agora ele está em um lugar distante onde a minha voz não consegue alcançá-lo E não posso pedir que ele o ajude a dissipar suas sombras Que continuem se emaranhando diante de nós Pois elas protegem uma verdade que não pode ser revelada Como você, o milagre perpetua sua escolherão Deixe-me agora zelando por meu irmão Mesmo que os oceanos, céus e horizontes rubros nos separem Fato penitente Com a certeza que é obrigatório vir aqui Porque ela te manda, né? Então você tem que ir A música trilha sonora deste jogo Ela é muito boa O que temos aqui? Fiquei curioso de ir para a marcha Será que é para ir para a marcha? Será que é para ir para a marcha? Será que é para ir para a frente? Qualquer coisa A gente faz um corte para não ficar um vídeo muito longo Caiu Caiu Ah, luta e destruição Aqui já é o lugar O que a gente tem aqui? Recus de sal Ai, quase Ai, quase Acho que aqui tem um corte a caminho Não Não, luta e destruição Luta e destruição São umas coisas terríveis mesmo Aqui a gente vai precisar muito da unha A unha a gente vai tirar aqui este item Vou colocar este item Vou tirar este item Deixar a unha e as línguas emaranhadas E a gente vai ter essa facilidade de sair da lama Bom, é isso? Não, não é só isso Agora Essa é a entrada Tem ainda a parte para valer Está vendo? E aqui Vai pegar um item que é muito legalzinho Mirabras do regresso ao porto Com este item você usa ele e volta para o teleporte E aqui a gente tem isto aqui, está vendo? Tipo uma trava Segurando uma escada Normalmente a gente vai por cima e abre Não é o caso A gente vai equipar aquilo lá que a gente pegou No começo do vídeo E usar bem aqui Olha que legal Olha o barulho sinestral Isso aí é um dos inimigos novos Aquele que sai da lama E aqui E aqui Se eu não me engano É a entrada para valer Está vendo? É tipo um barco Que aparece até no trailer da DLC Tem um corpo aqui É, se você colocar aquele item no corpo Ele vai contar uma historinha Mas eu não quero saber não Está aí, vamos salvar E depois eu vou fazer Essa área em outro vídeo Completa com chefe Se eu não me engano Essa DLC tem dois chefes novos E tem um 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 chefe final um pouco diferente do normal Com um outro final A gente vai fazer tudo completinho Está aí para quem quiser começar O DLC do Blasphemous É só baixar e jogar Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Adore de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Blasphemous É um jogo indie fantástico Também é um Metroidvania E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Viva Amizade